O pagodeiro Tiaguinho e o DJ Fabrício Peçanha agitaram um caçador no primeiro dia da festa dos 80 anos. Milhares de pessoas estiveram no Parque das Araucárias prestigiando o evento, que terá sua abertura oficial neste sábado. Cantando seus maiores sucessos, Tiaguinho embalou e fez dançar o público durante quase duas horas. Para os amantes da música eletrônica, Fabrício Peçanha foi a atração. A festa continua hoje com dois shows nacionais, Dani e Rafa e a dupla Sensação do Momento, Fernando e Sorocaba. O Portal Notícia Hoje transmite ao vivo, a partir das 21h30, o evento, diretamente do Parque das Araucárias. Parque das Araucárias.